O meu desafio era estar sozinho, esperava ter o nosso destino Não olhava mais, espera a paz que me faz ausência no seu olhar Traz nas asas o povo do dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, seu cuirinho aprendi Oh meu Deus, me traz e confessa a mim Porque tudo que tem é seu amor De onde paga, de pesa fora Por favor, me sinto e vou guardar O meu amor O meu amor O meu desafio era estar sozinho, esperava ter o nosso destino Não olhava mais, espera a paz que me faz ausência no seu olhar Traz nas asas o povo do dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, seu cuirinho aprendi Oh meu Deus, me traz e confessa a mim Porque tudo que tem é seu amor O meu amor De onde paga, de terra fora Por favor, me sinto e vou guardar O meu amor O meu amor O meu amor Oh meu Deus, me traz e confessa a mim Porque tudo que tem é seu amor Porque tudo que tem é seu amor De onde paga, de terra fora Por favor, me sinto e vou guardar O meu amor O meu amor O meu amor Me traz e confessa a mim Porque tudo que tem é seu amor De onde paga, de terra fora De onde paga, de terra fora O meu amor Pois, tudo que tem é seu amor Meu amor Meu amor Meu amor